Música Dia de falar de decoração Direto aqui da Divino Design E hoje em especial Muranos Que eu amo de paixão Gurias, isso aqui A gente pega toda a mesa E acha espaço, né? Acha espaço, porque a gente nem sabe Que cor escolher, não é? Acho que, Carmi, uma coisa que Eu e o Wagner gostamos muito É ter um toque Sofisticado, seja em que decoração for Então, por exemplo Eu estou com um aparador, com uma mesa Mais rústica A gente pode quebrar um pouco colocando Uma peça que agregue mais valor Então, essas peças Esses vasinhos pequenos Que foram lançamento É um relançamento, na verdade Da feira desse ano Eles trouxeram umas cores que nós amamos Esse aqui é meu preferido, por exemplo Coisa mais linda Ele é a cor de uma turmalina paraíba Isso, lindo, né? Então, essas peças A gente pode usar em diversos contextos Claro Então, por exemplo, mesa de centro Mesa lateral Eu gosto Até num lavabo Eu acho bonito, né? Eu acho que uma das peças Que a gente pode apostar sempre É no lavabo Que é onde a visita fica sozinha Na casa da gente E ela fica reparando tudo Olha o que é esse aqui, gente Não, o lavabo ele é o nosso cartão de visitas Não é? E ele tem que ser impactante Sim Olha o que é esse aqui Lindo, né? Eu sou apaixonada por Murano Eu acho que vai mostrar Essa cor que é uma clássica O âmbar, né? Uma cor super clássica Ele é super chique Ele combina com tudo Sim Ele entra em qualquer decoração Além do que o cristal Eu gosto muito dele Porque o cristal As pessoas que ele tem Uma questão energética também Na casa, né? Que ele acaba atraindo Energias positivas Ele acaba repelindo Energias negativas Mas é, tu pauta todas as tuas compras Em cima disso, não é, Giovanni? Eu particularmente gosto muito De pensar que as coisas Não são por acaso Na nossa casa Porque a nossa casa Ela é um espaço sagrado Então, por que não Acreditar em algo Que pode trazer elementos Mais energéticos E tal, né? E tem a questão das cores, né? Tem todo um significado, né? É, nós temos o azul Que traz tranquilidade, né? Traz proteção também O dourado, né? Que vem Traz a questão da riqueza Da fortuna, né? Da fortuna Então, o violeta Que tá lindo esse aqui Que transmuta energia Saúde, não é? Saúde também E o vermelho Que eu amo de paixão Dizem que Traz energia Vibração, não é? Isso Tem pessoas que já falaram Pra gente Que a questão do amor Das energias Mais ligadas Eu gosto muito do vermelho A querosene especial Para isso Ela já vem Ela já acompanha Já um frasquinho Já E aí, então Aqui a gente regula E aqui é uma velinha Então, né? Que bacana Lindo, né? Pra quem gosta De velas É um pedido Assim Muito bacana E o que que eu acho Volta e meia As pessoas perguntam Como é que eu boto Como é que eu uso O cristal não tem lugar O cristal pode estar Em vários lugares Eu, particularmente Adoro botar revistas Sim E largar umas peças Em cima Assim Mais descontraídos Perto de luz Também O cristal ele reflete Sim Ele fica lindo, né? Perto de luz Esses aqui Olha que amor São belíssimos, né? São os ovos É Então esse aqui É um exemplo Que ele pode ser usado Em cima de revistas Claro Como o peso também, não é? Fica super elegante, né? É um presente legal Até pra tu dar Pra alguém que tem um escritório Pra usar de peso Fica super bonito É um presente bacana E que às vezes A pessoa não sei o que dá, né? Não quer dar algo colorido É algo super neutro E que fica super bonito No ambiente Meninos Vamos só partir Pra esse balcão aqui Que também Tá repleto de decoração E eu quero mostrar Os castiçais A gente fala muito Quando a gente fala em decoração As pessoas imaginam Coisas caríssimas E a Divino Se preocupa muito Em trazer preço também Sim Quanto esses castiçais? Então, por exemplo Carmen, esse castiçal Custa 84 reais Imagina E olha que charme Que ele é, né? É um charme De aparência, não é? Ele é lindo Ó Tu pode fazer um Um conjunto, né? Não existe motivos maiores Pra gente vir aqui Na Divino Design Porque a Divino Tem peças lindas Com significados Que isso é muito importante Porque a gente Cada vez mais Busca isso E também Se preocupa com o preço Não é? É isso aí Anitta Garibaldi Número 699 Com o estacionamento Queremos você aqui Tchau! 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 Tchau!